Ainda na região leste, as fortes chuvas causaram destruição em um distrito e em diversas comunidades da cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Os moradores dessas localidades estão isolados. O córrego transbordou, a ponte foi arrancada, a enxurrada invadiu as residências e os moradores passaram toda a noite tentando retirar o que podia de dentro das casas. As estradas também sofreram as consequências do temporal. Em vários pontos aconteceram desmoronamento de barrancos, desmoronamento de terras, impossibilitando a passagem. Em um vídeo, o prefeito Carlos Roberto Mourão, do PT, fala sobre o assunto. O que eu quero passar para a nossa população é que nós estamos tomando todas as providências possíveis. Hoje de manhã, nós já fizemos uma reunião aqui na prefeitura com a nossa equipe de governo e toda a nossa equipe está mobilizada para resolver todas as situações da forma mais rápida possível. Estamos muito empenhados em solucionar esses problemas.